E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Rapaziada, já consertei o nosso carro depois daquele acidente extremamente forte que a gente sofreu, que até as rodas a gente perdeu. Então o carro aí já tá reparado, já tá consertado. Trouxe os negócios de volta pra cá, ó, como vocês podem ver. Tô com um turbo pequeno aqui também, porque eu não sei se eu vou ficar com o turbo... Que isso? Olha só. Olha só, rapaziada. Asfaltaram nossa rua. Finalmente botaram um asfalto decente aqui, hein? Olha, eu acho que se estende por tudo, hein? Que da hora, mano. É, botaram um asfalto na nossa rua e pra casa do nosso tio também, ó. Cara, asfaltaram tudo, mano. Eita. Vai pra lá, hein? Ah, será que asfaltaram até a parte do rali lá? E agora? Eu não sei, hein? Se asfaltaram até a parte do rali... Aí vai ser o ralizão no asfalto mesmo. Cara, mas ficou bom isso aqui, hein? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Não se esqueçam de deixar aquele dedãozão no like, que ajuda muito, né? Influencia bastante nos engajamentos do canal. Então já deixa aquele dedão aí, que a gente precisa de bastante engajamento, fechou? Não custa nada, é só um likezão aí, valeu? E, rapaziada, não se esqueçam também de acionar o sininho de notificações, né? Pra quando saíram os vídeos novos. Ih, tô louco pra testar esse asfalto aqui, hein? Esse asfalto vai estar bom. E quem é que tá me ligando a esta hora? E é muito cedo. Já tão me ligando. Quem? Posto de esgoto, agora não tô afim, não. Fica contigo aí o posto de esgoto, que agora não é hora disso, não. Vamos organizar nossas coisas aqui, botar nossa cartinha. Depois eu ajeito ela melhor. Vamos! Oita! Vamos botar nosso brinquedo aqui no porta-malas. Eita, não é pra fechar não, rapaz. E Fechou. Fechei. Ok. Agora é o seguinte. Ah, eu tô com muita pressão de turbo, eu vou diminuir um pouco essa pressão aqui. Não precisa de tanto. Vou botar um quilo e meio só. Então, um quilo e meio tá mais do que bom. Porque, cara, o carro tá muito forte com dois quilos e meio de pressão. Muito forte. Tá até ruim de controlar o carro. Então vamos deixar ele agora com um quilo e meio. E aí a gente vai ter um controle melhor dele. Não vai ligar? E vamos deixar a traçãozinha dianteira. Até os pneus quentarem é melhor a tração dianteira. E vamos testar, então, a nossa nova rua asfaltada. Eu tô louco pra ver até onde se estende isso. Pode ser que se estende até lá, hein. Ó. É, rapaziada. É a física do asfalto mesmo, hein. Coisa boa. E agora, como eu tô com o pneu slick. Cara, muito bom o asfaltinho, velho. Opa, peraí que eu acho que não é... Não, não, não sei se a física é 100% do asfalto, hein. Acho que não. Bom, se bem que agora a chuva e pneu slick não combina, né. Aí fica complicada a situação. Mas, cara, o asfalto aqui é bom, hein. É bom mesmo. Olha só. Pena que tá chovendo, né. A chuva não nos ajuda. Eita. Sério, vai continuar chovendo por quanto tempo aqui, tio? Pena o asfalto se estende por tudo mesmo, ó. Vou até o mecânico por aqui. Olha só. Baita de um asfalto. Eita. Começou a chover de novo. Aí não ajuda também, né. Asfaltinho bom pra ser usado aqui. E esse saco de chuva não deixando a gente acelerar. Que porcaria. Aí não serve, né. Aí não ajuda também. Ah, se bem que se eu botar na atração 4x4, eu posso acelerar na chuva, né. É, mas não vou. O voo que vai dar ruim. Não quero quebrar o carro de novo. É complicado consertar o carro nesse jogo. Fui. O que eu podia ter o... Nossa, não tô enxergando muita coisa não, hein. A chuva tá forte. Opa. Pera aí que tem poeira aqui na frente. Nossa. Ainda assim continuou com a poeira. Aí a chuva tá passando. De novo. Cara, ainda assim levanta poeira, ó. Opa. Cadê o ruim? Tá, tu vai sair da frente ou não? Não adianta dar sinal de luz que ele não sai, né. Cara chato, hein. Esse nosso primo aqui só serve pra nos incomodar. Vai, rapaz. É fora. Deixa passar, tio. Qual é o teu problema? Não anda, eu gosto de andar aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pera aí. Aí. Deixa eu fazer uma solicitação pra ele botar uns pneus de ralisão aqui. Apesar que agora, né, asfaltado não é muito necessário, mas mesmo assim. Vamos pedir uns pneus de ralis aqui. Cadê? Pneus de ralis. Pronto. Pneu de ralis. Agora ele vai colocar os pneus de ralis nisso aqui. Deixa eu botar pra cá pra ter certeza que ele vai colocar esses pneus certo, mano. Tá. Deixa aí que agora ele faz a troca. E tipo, ficar também fazendo tudo não dá muito certo não, né? Cara, o assalto aqui ficou muito bom, velho. Muito bom mesmo. Mas eu prefiro andar com os pneus de ralis. ali que os pneus de ralis dão mais segurança, né? Se chover, porque os slits aqui não é muito bom pra eles, não. Bom, vou ter que traçado nas quatro. Agora vamos todo... Dar aquela tocadinha monstra. já cortamos de giro. É muito rápido, velho. Olha lá, hein? O que esse tio tá fazendo, mano? Doido? O cara é maluco. O cara é maluco. Vocês viram de onde surgiu o cara? Litchie. Vai colando o ponteiro. Nossa. Ai, ai, ai. Não se perde, não. Aí dá mais um pisão. Tá muito rápido, velho. Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. Nossa, a de cima voando, mano. Chegamos aí, né? Vamos deixar a nossa cartinha. Caramba. O nosso... Ai, que cacilda. Chuva de novo, velho. Não para de chover. Caraca, mano. Ele não ajuda também, né? Entrou essa carta aqui, será? Nem sei. Ah, deve ter entrado, né? É, deve ter entrado. É, sou eu de novo. Tchau, Pati. Não te quero também. Quer nem saber. O cara só chove, mano. Que isso? Nosso carro ainda tem seus para-choques. Porque, né? Eu perdi os para-choques no acidente e não achei. Enfim. Acontece. Beleza. Fazer o que, né? Isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like. E assiste as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.